Bom dia a todos. Estamos iniciando o nosso último encontro, nossa quarta aula. E nesta aula foi reservado um espaço mais para uma conversa, uma conversa bem simples. Nos outros três encontros tivemos a introdução, um exercício com linhas e no terceiro encontro que aconteceu ontem tivemos um exercício com silhuetas, luz e sombra. Nesta quarta aula o espaço dedicado vai ser para uma conversa, uma conversa a respeito do desenho desse exercício. Então a gente deve se perguntar, mas por que estudamos desenho? O desenho vem como um registro, uma espécie de forma de comunicação bastante antiga, está presente na nossa história há muito tempo, desde os primórdios. E tivemos também um exercício de busca, pesquisa, não necessariamente exercícios que estivessem voltados a uma técnica, mas exercícios que recorriam ao repertório de vocês, ao repertório individual de cada um, de como cada um sabia representar, de como cada um tinha como experiência e como formas para representar. Tivemos alguns exercícios e dentro desses exercícios foram obtidos resultados muito satisfatórios. É importante a gente estar falando a respeito disso, a técnica é importante, mas a técnica enquanto ferramenta, enquanto método que vem a servir para a expressão, o resultado e o que você está buscando. Então a técnica, ela vai se desenvolvendo à medida que você trabalha, à medida que você vai desenvolvendo. Ela vem como um recurso para dar força e ela vai se desenvolvendo à medida daquilo que você vai praticando como exercício. Então esse exercício de desenhar, ele é um exercício que é íntimo, ele não é um ato de representar o mundo tal como ele é, mas o mundo como vemos, é a forma de comunicar as nossas questões, o nosso universo interno a outro. E esse desenho, esse ato de desenhar, ele vem a manifestar a experiência, a experiência enquanto fenômeno visual de cada indivíduo. Então a nossa experiência, a nossa experiência visual, ele encontra um modo de existir, um modo de extravasar para fora e nesse extravasar ele recupera todas as qualidades daquele evento que estava ocorrendo no ambiente e que ocorreu naquele determinado espaço. Então é como se a gente fosse arquivando informações, arquivando memórias, memórias afetivas que vão sendo organizadas dentro de nós de acordo com certas características que vamos ordená-las. E a partir disso, o que vai dar significado para elas vai ser exatamente aquilo que nos afeta. Então os nossos sentimentos, por assim dizer, algo que nos afete enquanto seres humanos. Dentro desses exercícios, foi dada essa livre iniciativa de vocês enquanto sujeitos que estavam ali pesquisando, sujeitos que estavam tentando buscar resoluções como um ato de iniciativa autônoma. Então vocês estavam buscando e tentando adequar essa experiência de vocês na forma que vocês conhecem de representar. E esse ato é muito significativo porque isso faz com que vocês busquem formas, por assim dizer, formas próprias. Então o ato de pesquisa é com vocês. O ato de manifestar essa atividade é de integrar a responsabilidade de vocês. A busca de soluções, ela parte de uma pesquisa, de uma observação. Por isso que foi bastante utilizado o desenho de observação, porque ele vai ser uma ferramenta que vocês vão ter como um exercício de livre escolha. Vocês vão observar, vocês vão estar ali atentos na situação naquele momento. É importante salientar que mesmo antes de desenharmos, antes daquela primeira linha, é necessário que nós aprendamos a ver e do mesmo modo aprendemos a ler a linguagem visual, ler aquela imagem como uma organização visual. Então, antes de desenhar, nós temos que aprender a ler, a ler imagens, a codificar e a saber como estruturar cada padrão e atribuir significado a partir desses padrões, desses recortes, dessas composições. E buscar essa técnica, por assim dizer, de composição a partir do olhar, é sentir com os olhos, saber a sensação daquilo que causa equilíbrio, aquilo que causa desequilíbrio na tua composição, no teu desenho. Então, esse ato de observar, esse ato de pesquisa, veio como uma opção para esse trabalho. E a partir disso é que vamos construir a técnica do desenho. Vimos nos exercícios dos nossos colegas, dos participantes, que cada um tem um arquivo pessoal de desenho muito íntimo. Vimos que apareceram imagens com características de mangá, características de desenho animado, características, e por assim em adiante. Como a de gravura também. Então, vamos ver que existem, para cada pessoa vai existir um repertório pessoal. Então, o que é a técnica? O que você está buscando para representar aquilo? Quais são suas expectativas? Quais são as suas metas para aquele desenho? Então, vamos ver que existem técnicas e técnicas a serem alcançadas. Então, a técnica, enquanto ferramenta, para melhor apresentar aquilo que imaginamos e aquilo que vemos do mundo e queremos expressar, ela vem nessa construção diária, esse ato diário. Então, é muito importante você reservar um espaço para que tenha esse aprendizado diário, tenha essa coerência e essa atividade contínua do desenho, esse exercício gradativo e diário. Porque assim você vai aprimorando sua técnica e o estudo também. Por isso que é importante você estar estudando. Então, é muito importante você estar acompanhado de cadernos de desenhos, os sketchbooks. Então, você pode produzir o seu sketch, você mesmo. Inclusive, eu acho que tem uma oficina nas atividades do Malki agora, sobre sketchbook. Então, vocês podem estar produzindo esses cadernos ou então comprar. Comprar já feito mesmo. Mas, o importante é que vocês se detenham a essa atividade em três momentos. São dicas para vocês estarem aprimorando e exercitando também. Então, é importante que vocês subdividam essa rotina em três pequenas fases. O primeiro é um desenho que você vai estar pensando. Você vai pensar nas características que você quer representar. Então, ele vem mais como um desenho mais afetivo, algo mais íntimo. Vai pensar muito mais nele. Então, você vai ter que observar e pensar nas características que você quer representar, que você quer mostrar para o outro. Em segundo momento, vem um desenho mais técnico. Então, você não vai pensar tanto. Você vai em busca da técnica. Então, ele é mais mecânico, mais rudimentar, por assim dizer. Porque ele é mais preso, ele é mais enquadrado. Então, para aqueles que querem desenvolver a técnica, então, vocês podem estar subdividindo essa técnica em alguns pontos para facilitar o entendimento de vocês. Por exemplo, quem quer desenho realista. Então, o desenho realista, ele trabalha muito com proporção e sombras. Então, você vai ter que buscar esse desenvolvimento a partir disso, dessas características. Você gosta de desenho de mangá. Então, mangá, que é um desenho japonês. Então, você vai se pautar nas características daquele desenho que constrói ele. Então, sombra, você vai ter que estudar os fundamentos desse desenho, os fundamentos da técnica em si. E reserva esse tempo para a construção desse desenho. E o terceiro momento é aquele desenho espontâneo. Então, você trabalha com pequenos esboços, esboços, gestos rápidos. Então, você delimita um tempo. É um que você pode fazer em dois minutos, cinco minutos. Trabalhando com essa rotina de tempo. Então, esse é um exercício muito bom para você estar começando a sua rotina diária de desenho, de estudo. Então, são esses seis pontos básicos para você estar estudando e montando a sua rotina de estudos. E que servem de uma forma muito gratificante, muito boa para você estar introduzindo. Infelizmente, não deu para acompanhar vocês na parte mais técnica dos exercícios, no desenvolvimento. Eu acho que essa foi uma grande questão que sempre era necessariamente com os desenhos. A questão técnica de buscar esse aprimoramento técnico, ele vem de uma forma mais íntima e mais corriqueira mesmo. Então, peço desculpas a vocês, mas infelizmente não deu para estar desenvolvendo esse foco, pelo menos nessa oficina. Mas, como eu falei, esses exercícios vieram, eles vieram, eles foram pensados nessa forma de pensar a criação. A desenvolver o trabalho de vocês. Então, a gente vai ver que existem algumas construções visuais que trazem figuras, imagens, dentro de um campo visual que já são bem corriqueiros na construção. Então, por exemplo, o que representa um sorriso. Então, você pode fazer um círculo, dois pontinhos que são os olhos e um sorriso. Então, é um sorriso. E você vai conseguir representar e passar essa linguagem, essa comunicação para outras pessoas. Mas, como eu falei, a questão técnica vai do que você busca. Você busca essa questão dessa construção mais minimalista ou você quer ir para o realismo. Então, a construção técnica é diária, ela perpassa exercícios, ela perpassa a atividade diária do desenho e vai encontrar o que você quer. Então, para que você quer a técnica? Então, é muito importante você estar se perguntando qual a técnica que você quer e para que ela vai servir para o seu desenvolvimento mais criativo. Então, a parte criativa do desenho, que é justamente esses exercícios. E esses desenhos, eles vão vir como um material que você vai poder perceber a sua evolução gráfica. A sua evolução enquanto representação do desenho, daquilo que você está trabalhando diariamente. Então, ele vem como um registro diário, como um diário de bordo, por assim dizer, que vai contemplar pesquisa, exercícios e propostas também. Então, você pode estar recorrendo a ele quando você for criar um trabalho novo. Então, você vai recorrer a ele como uma enciclopédia que você tem ali guardada, que vai representar tanto a sua evolução, quanto a evolução e os seus pensamentos que vão estar interligados ali. E nesse envolvimento gráfico, obviamente, você vai ver o desenvolvimento do desenho. Então, quando a gente começa, a gente está no ponto zero. E depois a gente já consegue fazer uma linha mais clara, uma linha mais sem cantos sabiscos. Então, a gente vai perceber essa evolução a partir disso. É de quanto você demora para fazer esse desenho, do quanto você já desenha sem se cansar. E você vai perceber essas evoluções também na observação, de como você observa determinada cena, determinado lugar. Porque à medida que você vai exercitando diariamente, você vai desenvolvendo essa habilidade. Então, você vai criando um certo hábito. Esse hábito vai desenvolver essa habilidade como algo inerente da sua pessoa. Você vai ser mais... vai desenvolver também a sensibilidade. Você vai estar mais sensível para as ações. Você vai pensar um pouco melhor sobre o mundo. Então, esse desenhar, ele vai vir como um ato de você se colocar perante as situações. Mas se colocar de uma forma mais humana, por assim dizer. Então, o desenho é uma característica, ele é algo essencial. Não só o desenho, mas qualquer atividade artística. Ela vem como uma condição inerente do ser humano. É inerente da gente para que possamos nos colocar perante o mundo de uma forma mais sensível, mais humana. Vimos afirmarmos também perante aquilo que criamos e aquilo que desenvolvemos. Vai dar lugar também a uma atividade protagonista e autoral. Então, o que é uma atividade autoral? É uma atividade que você vai desenvolver como uma extensão de você. Você vai estar sendo protagonista do seu desenvolvimento. Então, isso é gratificante por si só. Essa questão de você perceber o seu trabalho e se perceber mais ainda como um construtor. Um construtor de propostas. Um construtor de uma identidade visual. Então, a técnica, como a gente estava falando da técnica, a técnica vai desenvolver essa questão de algo autoral, do seu protagonismo. Então, aquilo que as pessoas vão ver e vão dizer, ah, foi aquela pessoa que fez. Então, isso vem como uma busca de uma atividade autoral. Que é uma identidade, para assim dizer, uma identidade visual. Do jeito, essa atividade, seja desenho, pintura, uma atividade artística, ela vai vir também como algo que vai criar possibilidades. Então, a gente já, a gente tem uma coisa que é algo por ela mesma, mas como a gente cria possibilidades a partir disso. Então, esse ato de buscar essas propostas, ela vem como você se perceber na condição de alguém autônomo. Alguém que vai conduzir, vai se conduzir perante essas adversidades. Vai criar propostas e possibilidades para esse desenvolvimento. Então, é muito importante a gente estar sempre desenvolvendo um espaço propício para essa atividade, um espaço propício para que sejamos autônomos. Então, para ser autônomo, a gente precisa saber determinados pontos. Então, isso envolve pesquisa, saber o que estudar. Do mesmo modo, existem pesquisas e existe pesquisa e existe um certo conhecimento de um conceito, de conhecimento de um preceito que você quer atingir. Então, você precisa saber os principais pontos básicos para poder criar uma rotina, uma atividade que você vai dar razão. Então, você vai estar criando possibilidades. Então, isso exige uma atividade de autonomia muito forte para você estar criando possibilidades para o seu próprio trabalho. Então, você tem que se perceber como um sujeito protagonista, um sujeito que vai criar possibilidades para o próprio trabalho. Então, você tem que ter aquele fogo inicial de quando a gente começa alguma coisa, que a gente quer desenvolver tudo muito rápido, a gente quer chegar lá na frente. Assim que começa, tem que ter esse fogo de estar percebendo, de estar avaliando e reavaliando o seu trabalho. Avaliando e reavaliando as características que você quer desenvolver. E é por isso que devemos exercitar diariamente a criatividade. Então, vamos perceber agora na neurociência que quanto mais a gente desenvolver algo, mais melhor vamos fazer aquilo. Então, o exercício da criatividade tem que ser diário. Então, reserve um tempo do seu dia para você estar desenvolvendo essa atividade. Na verdade, reserve um tempo, uma hora específica do seu dia. Pode ser uma hora do almoço, aquela hora que você tem livre perante qualquer coisa, qualquer outra coisa corriqueira. Ou qualquer outra coisa necessária que você tem em sua vida. Então, reserve esses pequenos momentos. Como eu falei, é importante você estar sempre com aquele sketchbook, que ele vai ser muito gratificante para você estar com ele lá. E depois disso, vemos que para o desenho ser minimamente realista, você deve entender muito bem e perceber muito bem. Percepção, as relações entre os objetos e dinâmicas também. E narrativas. Narrativas e enquadramentos. Então, as narrativas, elas acontecem diariamente. Então, se você olhar para algum objeto, você pode perceber uma narrativa. Seja pela presença da narrativa em si, ou pela sua ausência. Como assim? Pela sua ausência. Então, como o diálogo entre aqueles elementos forma uma narrativa. Vimos na segunda aula, eu acho, que os elementos visuais, diferente dos elementos textuais das palavras, uma palavra tem um significado intrínseco a ela. Já nós, os elementos visuais, eles não têm uma característica ou um significado específico por si só. Eles só comunicam, eles só têm um significado quando alocados em conjunto. Então, a gente pode estar criando narrativas a partir disso, desses elementos visuais se comunicando a partir disso. Então, para esse exercício de desenvolvimento da criatividade, é importante também o desenho de observação. Porque alguns de vocês fizeram um desenho de observação de plantas, de espaços. Então, vocês perceberam que é um pouco mais difícil representar aquele espaço que você observa, trazer ele para um espaço bidimensional. Porque você vai ter que fazer escolhas. Escolhas de enquadramento. Então, isso vai implicar também na sua forma de percepção espacial, como você percebe todo o espaço em si. E você vai ver que, com o decorrer do tempo, sua percepção espacial, ela vai melhorar muito. E além de ser de um ato intelectual também, porque para você compreender a linguagem visual, a sequência intrínseca daquele quadro, você tem que ter um exercício intelectual constante. Esse exercício intelectual, ele vem a partir do momento que você decifra os símbolos presentes naquela imagem. Por exemplo, pessoas que gostam muito de xilografura. Então, estão habituadas a determinados signos, a determinados símbolos. Pessoas que gostam de pintura do período barroco. Vão ter outro agregado de símbolos. Outro agregado de figuras que vão representar algo. Então, retratos do mesmo jeito. A presença de certos elementos em pinturas. Por exemplo, um cachorro, um pate de sapatos, um espelho. Então, o que cada elemento vai significar. Então, são elementos que a gente vai ter como uma enciclopédia para a gente. Pessoas que gostam de quadrinhos. A gente vai ter uma variedade de quadrinhos. Vamos ter os quadrinhos japoneses, os americanos, os europeus. Então, vamos estar habituados a símbolos presentes nessas imagens. Por isso que é importante compreender que, antes de desenhar, a gente aprende a observar. A gente aprende a ler a imagem. Porque o desenho vai vir depois que a gente já tem construído essa biblioteca de símbolos. E ela vai se construir todo o tempo. É constante. Então, a construção é algo que vai ser diário. Vai estar presente no nosso cotidiano. Então, a gente não para de crescer. E outro elemento que vem depois nesse exercício, nessas atividades, é como construir os objetos. Como construir esse desenho. Então, é aqui que a técnica entra. Então, a gente aprende a ver. A gente vai desenhar e a gente tem que aprender a construir. E a técnica, ela entra nessa construção. Como a gente vai construir? Nas escolhas. A técnica é uma escolha. Vamos ter vários elementos e várias formas de construir. Então, a técnica vem com uma escolha. Então, qual a escolha que você quer? Qual o elemento que vem a contribuir para o seu desenho? E nessa construção, nessa pergunta de como a gente pode estar construindo esses objetos, essas imagens. A gente aprende a ver planos. A ver essas superposições no espaço. Então, o que está mais à frente, o que está mais ao fundo. E é aqui que a gente vai percebendo as escalas. Aprendendo a ver melhor. Aprendendo a esmiuçar todos os elementos. Então, a gente parte do conhecimento básico. E a partir desse conhecimento básico, a gente vai exercitando o olhar. Exercitando o olhar para que possamos melhor representar. Então, tudo acontece. Tudo é interligado. A gente tem essa vontade de representar. Ou seja, o que a gente vê. Mas o que a gente vê não é exatamente aquilo que vamos representar. Porque ele passou por um processo de reflexão muito íntimo. Então, o que a gente vai representar vai diferir totalmente daquilo que vamos representar. Porque a gente vai exagerar em algum elemento. A gente vai fazer escolhas. Escolhas técnicas. Por exemplo, cores, proporções. De como a gente pode estar dando uma carga dramática. Uma carga expressiva para aquela imagem. Então, isso vai partir de escolhas. E essas escolhas vão modificar aquilo que a gente vai ver. Seja de uma forma mínima. Ou de uma forma totalmente gritante. Porque aquilo vai vir como um recurso que vai dar expressão. Vai dar mais força. Uma carga energética. A gente vai estar aprendendo a ver essas ilusões de ótica. Essa presente no espaço. De como a gente pode contorná-las. Então, se a gente tem uma caixa na nossa frente. A gente sabe que a caixa tem algo por trás. Mas a gente não vê aquilo por trás. Então, a gente tem que perpassar essas ilusões. Então, tudo isso vai se pautar nessa forma de ver. Nessa forma de ver para saber construir. Então, vai estar tudo a partir disso. Nessa percepção para o conhecimento de como representar. Então, a representação vai ser uma escolha. A observação é algo inerente. Algo presente no nosso cotidiano. E a gente vai perceber aquilo que estamos habituados a ver. Então, se quisermos perceber algo além. Algo que não estamos, de certa forma, acostumados a ver. Vamos ter que nos permitir. Vamos ter que nos doar, por assim dizer, a ação ao mundo. Para que o pintor possa pintar o mundo, é necessário que o pintor entregue o corpo ao mundo para poder pintá-lo. Então, a gente vai ter que ter esse conhecimento a partir dos sentidos. A partir dos nossos sentidos. E depois disso, refletir. Fazer escolhas para poder representar. Eu falei tanto no desenho, né? Então, a gente vai ver que existem outras linguagens. Outras formas artísticas de estar representando. De estar comunicando. Ele está se mostrando perante o mundo. Mas o desenho, ele vai pressupor. Vai trazer uma relação mais íntima para a gente. Porque, por ano de gente antes, a gente vai ter contato com o desenho. Sejam placas, sejam sinais, seja no próprio design de um carro. Por exemplo, para que a gente possa ter máquinas, para que a gente possa ter prédios, tem que ter um desenho. Isso é imprescindível. Então, o desenho vai vir como algo mais íntimo. Algo imediato. Vai estar como algo prontamente ali. Que vai se servir mais à frente para que você possa transferir a imagem que você tem na sua imaginação. A imagem que você pensou, a imagem que você viu para o papel. Então, ele vem como um estudo. Um estudo prévio. Vem como um hábito muito mais íntimo. Porque desenhamos quase que instantaneamente, por assim dizer. Porque o desenho vai estar muito comumente ligado a gente, a nossa existência. Então, seja em logotipos, no jornal impresso, em várias outras questões, nas redes sociais também. Então, o desenho é muito mais próximo da gente. É algo mais imediato. Ele se apresenta mais à nossa exposição. Porque é muito simples também desenhar. Você pode desenhar com a caneta esferiográfica. Você pode desenhar apenas com o lápis. Então, o desenho é muito mais fácil de ter contato. É muito mais próximo da nossa realidade. Então, os materiais são simples. São materiais que você pode encontrar cotidianamente. Muito fácil. Como última atividade, vamos um pouco além do desenho. E vamos construir uma autobiografia visual. Então, a partir de imagens, essas imagens devem ser escolhidas por vocês. Para que vocês possam construir uma narrativa que venha a trazer memórias individuais. E uma construção mais íntima de você mesmo. Então, é importante você estar dialogando com essas imagens na construção dessa narrativa. Essa narrativa que vai trazer memórias significativas para você. Espero que todos estejam bem e qualquer dúvida com relação à atividade, vocês podem estar perguntando lá no grupo da gente. E por último, nesse último momento, eu queria compartilhar com vocês um conto. É um conto pequeno. São apenas duas páginas que se chama flor vermelha de caule verde. É um conto pequeno. E um conto pequeno e estudava numa grande escola. Mas, quando o menino descobriu que podia ir à escola, e caminhando, passar através da porta, ficou feliz. E a escola não parecia mais tão grande quanto antes. Certa manhã, quando o menino estava na aula, a professora disse. Hoje faremos um desenho. Que bom, pensou o menino. Ele gostava de fazer desenhos. Podia fazê-los de todos os tipos. Leões, tigres, galinhas, vacas, barcos e trens. Pegou então sua caixa de lápis e começou a desenhar. Mas a professora disse. Esperem, ainda não é hora de começar. E ele esperou até que todos estivessem prontos. Agora, disse a professora. Desenharemos flores. Que bom, pensou o menino. Ele gostava de desenhar flores. E começou a desenhar flores com seu lápis cor de rosa, laranja e azul. Mas a professora lhe disse. Esperem, vou mostrar como fazer. E a flor era vermelha com caule verde. No outro dia, quando o menininho estava em aula ao ar livre, a professora disse. Hoje faremos alguma coisa com barro. Que bom, pensou o menino. Ele gostava de barro. Ele podia fazer todos os tipos de coisas com barro. Elefantes, camundongos, carros e caminhões. Começou a juntar e amassar a sua bola de barro. Mas a professora disse. Esperem, não é hora de começar. E ele esperou até que todos estivessem prontos. Agora, disse a professora. Faremos um prato. Que bom, pensou o menino. Ele gostava de fazer pratos de todas as formas e tamanhos. A professora disse. Esperem, vou mostrar como se faz. E ela mostrou a todos como fazer um prato fundo. Assim, disse a professora. Podem começar agora. O menininho olhou para o prato da professora. Então olhou para o seu próprio prato. Ele gostava mais do seu prato do que o da professora. Mas não poderia dizer isso. Amassou o seu barro com uma grande bola novamente. E fez um prato igual o da professora. Era um prato fundo. E muito cedo, o menininho aprendeu a esperar e a olhar. E a fazer coisas exatamente como a professora fazia. E muito cedo, ele não fazia mais as coisas por si mesmo. Então, aconteceu que o menino e sua família mudaram-se para outra casa. Em outra cidade. E o menininho teve que ir para a escola. No primeiro dia, ele estava lá. E a professora disse. Hoje faremos um desenho. Que bom, pensou o menininho. E ele esperou que a professora dissesse o que fazer. Mas a professora não disse. Ela apenas andava pela sala. Então, veio até ele e falou. Você não quer desenhar? Sim, disse o menininho. O que é que vamos fazer? Eu não sei até que você o faça. Disse a professora. Como eu posso fazer? Perguntou o menininho. Da mesma maneira que você gostar. Respondeu a professora. De que cor? Perguntou o menininho. Se todos fizerem o mesmo desenho e usarem as mesmas cores, como eu posso saber quem fez o que e qual desenho é de cada um? Eu não sei. Disse o menininho. E ele começou a desenhar uma flor vermelha com caule verde. E ele é uma flor vermelha com caule verde. Eu não sei. E ele vem. Obrigado.